A atuação de delegacias e varas especializadas na justiça pode ser determinante no combate ao crime de intolerância religiosa. O assunto foi debatido durante a audiência pública da CPI, que investiga a prática desse tipo de delito no Estado. Durante a reunião, especialistas explicaram como esse conjunto de ações pode ajudar na luta contra a intolerância religiosa. Entendo que a delegacia especializada, que exerce um trabalho fundamental, importantíssimo, histórico em relação a essa temática, hoje requer, nesse avanço, nesse momento de desdobramento, uma vara especializada. O judiciário precisa especializar seus técnicos e especializar seus magistrados para ter um ouvido apurado, para conhecer a legislação e processar e julgar esses casos com mais eficiência, com mais rapididade. O Estado deve isso. A gente tem que buscar em todas as áreas das políticas públicas a sensibilização, a qualificação, a formação dos servidores para atuar em todas as áreas, e para isso a gente tem que ter um banco de dados robusto, com bastante informação que possa fazer um bom diagnóstico, a gente tem que ter delegacia de polícia, a gente tem que ter uma vaga específica para o atendimento à intolerância religiosa, e ter esse ato de sensibilização e de formação dos profissionais que atuam nas políticas públicas. A professora da UF, Cristina Vital, apresentou o trabalho sobre o crescimento da religião evangélica nas décadas de 80 e 90, quando a Igreja Universal comprou a TV Record. Depois da constituinte, as religiões neopentecostais aumentaram o espaço e a visibilidade. Na estatística apresentada de 1940 até 1980, houve um aumento expressivo do número de evangélicos. Em 2020, o número chegou a 31% da população brasileira, enquanto na década de 40 representava 2,6% da população e em 80, 6,6%. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, lembrou de um fato em um ponto de ônibus na subida da Grajaú Jacarepaguá, em que foi colocado um ponto de ônibus na frente da imagem de São Jorge. Quando eu chego na Polícia Civil, no início da década de 80, era comum que todas as salas dos plantões das delegacias tivessem uma imagem de São Jorge com uma vela acesa. E eu aprendi com os meus companheiros da Polícia Civil essa fé tão contagiante de São Jorge. Eu fico me perguntando que se o idealizador das leis de trânsito, né, ou de mobilidade, não sabia da existência daquele altar. E se não seria possível colocar esse ponto de ônibus um pouco mais à frente ou um pouco mais para trás. E a Adriana de Naná, que participou da CPI, lembrou que o Estado é laico e não é admissível que na política exista determinada bancada religiosa quando não há dos indígenas, ateus e outras matizes religiosas. Para a fundadora e sacerdotisa do Ilê Axé Omonanã, o racismo está por trás de muitos crimes de intolerância que têm acontecido no Brasil. A proposta de um terreiro de candomblé é de ser um espaço seguro para o povo preto. Onde eu, particularmente, eu tenho muita resistência de dizer intolerância religiosa, mas eu vejo como racismo religioso, que é o que nós vivemos de fato. Pois, no Brasil, eu não vejo sinagogas sendo atacadas. O Islã presente em África, no mínimo, não é uma religião europeia. Então, por isso que hoje também começa a sofrer ataques aqui no Brasil. Olha que coisa inacreditável. Terreiros, umbanda, na Zona Norte aqui, em que eles fazem distribuição de saquinhos, coros de Damião. Aí as crianças fazem aquela fila para um automóvel, normalmente dirigido por um homem e acompanhado de uma mulher. E eles propõem às crianças trocarem os saquinhos que têm imagem de pós-damião por saquinhos sem qualquer imagem. Assustando as crianças, dizendo que os doces, se tiverem nos saquinhos com a imagem de pós-damião, são doces endemoniados. Mas se trocar por um saquinho que não tem imagem de pós-damião, os doces deixam de serem endemoniados. Isso sempre acontece. Nos últimos anos vem acontecendo, mas agora é de uma forma organizada. Antes de finalizar a CPI, os participantes destacaram a importância de se identificar e responsabilizar quem pratica atos de intolerância religiosa com cunho racista. A questão da reparação, da identificação e da responsabilização daqueles que podem não estar na execução do fato, mas que estão, vamos dizer, no apoio intelectual ao ato da violência, é algo que tem que ser perseguido, tanto pela legislação e também por essa CPI. Porque o que essa CPI pretende, ao final, é apresentar um diagnóstico robusto e novas estratégias para enfrentar e superar a intolerância religiosa.